Ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando um agente público pratica um ato contra a lei, ele pode responder vários processos. Em primeiro lugar, nós temos a ação penal, daqueles crimes contra a administração pública, principalmente relacionados à prática de corrupção. Se esse crime também for considerado um ato de improbidade, nós temos um segundo processo, que é a ação de improbidade, principalmente quando o servidor público se enriquece ilicitamente. Se ele recebe uma vantagem para a prática de um ato do seu trabalho, uma vantagem ilícita, obviamente, ele também, além da ação penal, vai responder uma ação de improbidade. E no caso dos servidores públicos, eles ainda podem responder um processo administrativo disciplinar, que é quando aquele ato ilegal é considerado uma infração administrativa. Nos três casos, na ação penal, na ação de improbidade e também no processo administrativo disciplinar, além de sanções, de penalizações que serão aplicadas a esses servidores, como pena de prisão, suspensão dos direitos políticos no caso da ação de improbidade e até proibição de que ele ou uma empresa da qual ele participe venha contratar com a administração pública, o servidor, nos três casos, poderá perder o seu cargo. Ele vai ser demitido no processo administrativo disciplinar, ele vai ter a perda da função ou cargo público na ação de improbidade e ele também terá como uma das medidas da sentença penal condenatória também a perda da sua função. Então, são três casos em que o servidor poderá ser punido pelo mesmo fato.